E aí tem um tripé importante para você. 9 milímetros, pereta, 9 milímetros. Como pôs de trafego de forma segura da categoria, estamos pagando o auxílio partagento. A todos os ouvintes que nos acompanham a resolver esse problema de combater esses atos ilícitos e o combate efetivo dessas ações ilícitos. Qual seria? Porque é a gente definir...